Ninguém usou de forma excepcional o ambiente digital nessas campanhas. Você olha alguns casos isolados nos estados, de algumas ações, não de forma intensa durante toda a campanha, mas em alguns momentos, tem bons casos de uso de redes sociais. Mas você vê que ainda existe muito conservadorismo no uso de canais digitais pelas campanhas eleitorais. Você tem casos hoje de alguns senadores, por exemplo, que trabalham muito bem essa conversa. Você pega o Cristóvão, que já faz isso de forma sistemática e constante. Você pega o Álvaro Dias, que faz isso também de forma sistemática e constante. Você olha para a timeline do Twitter deles e ocorrem as conversas com o cidadão. O tempo todo, não é só em período de campanha. É em todo o tempo, antes e durante e pós campanha eleitoral. Eu uso para divulgar minhas propostas e para fazer um embate permanente com meus seguidores. Todo dia eu estou lá no embate. É impossível responder a todos, todos, porque são 400 mil, como eu disse, quase. Mas eu faço isso. Além disso, o blog, onde eu coloco mais ideias, o Facebook, eu só não uso o tal do Instagram ainda. E agora a gente tem alguns novos senadores entrando nesse espaço, que também tem uma pegada muito forte de digital e que já tem essa conexão, essa humanização da pessoa dele com o cidadão através desses canais digitais. Você tem o Romário com votação recorde, que a gente teve no Rio, e que usa os canais digitais de forma extremamente efetiva para essa conversa com o cidadão, para plantar suas mensagens, colocar suas bandeiras. Você tem o Serra, que já vem fazendo isso desde a época que ele concorreu à presidência, então ele já tinha um ativo muito grande de uma comunidade conectada, que já interagia com ele, conversava com ele, e que está trazendo isso agora também para o Senado. Essa é uma lição que quem ensina muito bem foi a campanha do Obama. O Obama vive em constante campanha eleitoral. Ele não espera o período de eleições nos Estados Unidos para poder entrar e trazer os temas para discutir e conectar com o cidadão que já fala com ele nesse meio digital. Ele faz essa campanha permanente, de forma sistemática e constante. Tanto que existe uma humanização muito grande da presença do Obama junto ao seu eleitor, porque ele está constantemente presente no cotidiano e no dia a dia desse eleitor através dos canais sociais na internet. Legenda Adriana Zanotto